Se você quer saber como é grande a dor De morrer por alguém, de viver por amor Como o vento que só você foge de mim Eu não posso ficar sofrendo assim Tenho dó de mim por querer você Postou minha vida pra te esquecer Você não pensou no mal que me fez Vai ser pior, tentar outra vez Ei, 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 ei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau